Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adri, que sejam muito bem-vindos aqui no canal. O vídeo de hoje, gente, tá muito legal. Eu vou fazer o desafio dos 5 reais. Eu vou passar o dia inteiro sobrevivendo com 5 reais. E aí, assim, vai ser café da manhã, almoço, lanche e jantar. É um desafio difícil, gente, porque 5 reais pra passar o dia inteiro, assim, não é muita coisa. Então, assim, eu criei cardápio das coisas que eu queria comprar pra ser, assim, um dia gostoso, pra não passar fome. Então, agora, se vocês querem saber como que eu vou me sair nesse desafio, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá demais. Bom, gente, tô indo agora pra feira e eu tô indo na Xepa, que na Xepa é tudo, assim, muito, muito barato. E aí, vamos ver se eu consigo pegar tudo num precinho, assim, bem legal, pra dar certo o desafio. Então, agora, gente, tô indo comprar os ingredientes aqui na lojinha de produto natural. E aí, vamos lá. Tá bem de voltar, gente, da lojinha de produtos naturais. Já fiz aqui, ó, sombrinha. Gente, olha só tudo que eu comprei, então é isso que eu vou comer o dia inteiro, vou passar o dia inteiro com essas comidas. Vou falar tudo que eu comprei. Olha, eu comprei banana, paguei 41 centavos cada banana. Cinco ovos, paguei 30 centavos cada ovo. Peguei, gente, feijão branco, 64 gramas, 58 centavos. Comprei 66 gramas de arroz integral, 50 centavos. Farelo de aveia, 20 gramas, 13 centavos. Sal marinho, 12 gramas, 2 centavos. Temperinho e do Guedes, pra dar uma corzinha na comida, é 12 gramas, 45 centavos. E aí, eu fui na feira, eu fui na Xepa, que é o final da feira. Comprei essa cenoura, esse pacotinho de cenoura, gente, paguei 1 real. Então, eu gastei 4,98 e vou passar o dia inteiro com esses alimentos. Então, eu gastei 4,98 e é isso aqui que eu vou comer. Bom, gente, agora se vocês querem saber como que vai ser amanhã, como que eu vou me sair com todas essas coisinhas aqui que eu comprei, continua assistindo e vamos ver como é que vai ser o dia inteiro com 5 reais. Bom dia, vou tomar café da manhã. E aí, gente, eu até já deixei aqui, olha, tudo separadinho, o que eu vou comer hoje. E eu vou fazer assim, gente, tudo que eu vou comer durante o dia vai ser só o que eu comprei. Então, agora eu vou fazer meu café da manhã e pro café da manhã eu vou usar ovo, eu vou usar banana e, cadê? Florela de aveia. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com isso aqui. Então, gente, meu café da manhã vai ser banana amassada com farelo de aveia e ovinho quente. Bom, gente, então agora eu vou almoçar. Então, eu vou pegar aqui, olha, a minha caixinha, que é só posso comer tudo que tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu vou pegar. Bom, gente, então pro almoço eu vou pegar dois ovos, vou pegar a cenoura, o arroz integral, esse temperinho Edu Guedes, o feijão, que eu já deixei ele de molho, gente, e o sal marinho. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. Então, gente, pro almoço eu preparei um purezinho de cenoura, omelete, feijão branco e arroz integral. O que vocês acharam do almoço, gente? Comenta aqui. E agora eu vou fazer um lanchinho da tarde. Vou pegar aqui. Tudo que eu posso comer tá aqui. E aí, pro meu lanchinho da tarde, eu vou pegar um ovo, farelo de aveia e uma banana. E aí, pro meu lanchinho da tarde, eu vou pegar um lanchinho da tarde, eu vou pegar um lanchinho da tarde, eu vou pegar um lanchinho da tarde. E aí, pro meu lanchinho da tarde, eu vou pegar um lanchinho da tarde. E aí, pro meu lanchinho da tarde, vai ser essa panqueca de banana. Tá muito gostosa, gente. E agora chegou a hora de jantar. Então, agora eu vou preparar o meu jantarzinho. Bora ver o que que eu vou jantar. E aí, pro meu lanchinho da tarde, vai ser essa panqueca de banana. E agora, gente, eu vou refogar aqui a cenoura com um pouquinho do caldinho do feijão. E eu vou deixar refogar por uns 4 minutinhos, pra deixar ela mais molinha, assim. E agora, gente, eu vou jantar a cenoura refogada, o feijão branco igual do almoço, arroz integral e ovinho cozido. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de compartilhar com os amigos de vocês. Que assim, é super importante quando vocês compartilham o vídeo, quando vocês dão like, ajuda muito no crescimento do canal. Um beijo imenso pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!